Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Neomar Nepomuceno e gostaria de acolhê-los nesse que será o nosso novo espaço de comunicação sobre monarquia no Brasil, no mundo e ao longo da história. Aqui nós encontraremos e partilharemos notícias, informações e curiosidades sobre esse tema e, desde já, conto com a sua participação, com o seu comentário, suas críticas, sugestões e também a divulgação do conteúdo aqui partilhado. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade e até breve!